Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Eu Faço Tutoriais, mais uma dica muito importante para vocês, atenção! A Google agora exige que você faça a verificação em duas etapas para você ter um canal que possa ser utilizado a qualquer momento ou para você que usa uma conta Google também é muito importante para a sua segurança, beleza? E eu vou nesse vídeo mostrar para vocês como que faz essa ativação da verificação em duas etapas. Vamos lá! E sejam mais uma vez muito bem-vindo ao canal onde eu trago várias dicas para vocês se essa dica for legal eu peço que vocês se inscreva e deixe o like o primeiro passo aqui é abrir o aplicativo Google Assim que abrir o aplicativo Google, clique aqui em cima na sua foto e clique em gerenciar sua conta do Google Logo aqui em cima também você vai arrastar até chegar em segurança e vai ter a opção aqui, verificação em duas etapas Eu já fiz aqui no meu caso, mas você vai clicar aqui nessa opção se você ainda não estiver como ativada E aqui nesse momento ele vai pedir para você fazer o login novamente para confirmar que é você mesmo Então você coloque aí a sua senha e você vai fazer o seguinte Assim que você confirmar que é você digitando a sua senha Aqui vai ter uma opção para você adicionar o seu celular Eles pedem para adicionar o telefone, que nada mais é do que colocar o seu telefone aqui E colocando o telefone você recebe um código para ativação Após isso você está seguro Se alguém tentar fazer login da sua conta em outro aparelho ou em outro dispositivo qualquer Você vai receber no seu celular a confirmação se foi você ou não Se não foi você, você vai colocar não Mas se você tiver feito login em outra conta você mesmo Basta colocar sim que aí a Google vai permitir que você faça login em outros aparelhos É muito importante que você faça isso por questão de segurança Principalmente para quem tem canal no YouTube E lembrando, não deixe de se inscrever no canal para mais dicas E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Obrigado por assistir e até a próxima dica, valeu, fui!